Muita gente está se dando conta das mudanças climáticas que o nosso planeta vem passando. E o aquecimento global é um dos responsáveis por essas alterações. A não frequência de chuvas registradas na nossa região é apenas um dos reflexos. Como diz uma música famosa, São as águas de março fechando o verão. Mas, peraí, cadê elas? Este período do ano, que costuma ser chuvoso, está bem mais seco do que a média. Aliás, desde o início do ano, as chuvas estão reduzidas. E quando aparecem, acabam sendo muito violentas e causando estragos, como os temporais registrados na Baixada Santista, que provocaram dezenas de mortes. Meu Deus! Períodos de seca cada vez mais longos e temporais que causam muitos estragos. Segundo os especialistas, esses são alguns reflexos das mudanças climáticas que atingem todo o planeta. E são causadas pelo efeito estufa. O efeito estufa, que é um trocadilho muito interessante, ele mantém a temperatura. É isso. É essa a função. O problema é o desequilíbrio causado pelos gases de efeito estufa, que aumentam esse efeito estufa. Então, a estufa fica muito quente. O aquecimento global tem reflexos diretos no clima. A mudança no regime de chuvas, que já foi registrada pelos especialistas da região, é apenas um deles. As chuvas estão bem abaixo da média e bem abaixo do esperado. Normalmente, as águas de março, como são as famosas, para o oeste paulista, deveria chover em torno de 100 milímetros a 110 milímetros, no mínimo. E esse ano, quem tem observado na região toda, é em torno de 20 milímetros, 30 milímetros. E a não ser em alguns pontos específicos, como são pancadas isoladas, o volume é um pouco maior. Aqui, em Presidente Prudente, mesmo, no mês de março até agora, só registrou 14 milímetros, muito abaixo da média, muito abaixo do esperado. Uma realidade que pode comprometer o abastecimento, se a população não tiver consciência. O abastecimento pode ser prejudicado, mas lá para o inverno, julho, agosto, onde a seca se intensifica um pouco mais. Mas, durante essa estação, o abastecimento está garantido. É, é uma preocupação que a gente sempre tem, né, porque depois do outono tem o período de seca, a chuva que fica ainda menor, então fica aquela preocupação. Será que os níveis dos reservatórios vão cair muito? Vamos enfrentar períodos de racionamento, como já enfrentamos no passado? É esperar para ver e torcer para que isso não aconteça. Então, o abastecimento, 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 o abast